M3-39, é o 24. M3-39? Vou fazer uma pergunta, olha aqui também, não é nem exercício em si. Olha, anota por favor a mim, no ponto E é 39.9, lá em cima, isso, no ponto B é 39.6, ponto H 39.6, ponto H, H. C, 39.6, ponto C 39.1, C, 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 C. o ponto B também 39.1 ponto F0 isso e no ponto G 39.6 se quiser colocar o I também para completar põe 0 no I também 39.6 está aqui está aqui não há corrente quando eu pôr o multímetro ele não tem uma pequena polarização do transito? não há corrente 39.6 mesma tensão não há corrente aqui 39.9 um pouquinho maior legal e aqui 39.6 39.9 aqui tem quanto quanto tem aqui? 40 40 o ponto é 40 tá praticamente não tem corrente aqui legal 3K9 aqui tem uma quedinha 39.6 39.9 tem 03 aqui tem 39.1 05 uma coisinha de nada 39 e tal aqui tá bem alto quanto tá no ponto J só pelo J é é o J tá no ponto K o J tá 39.1 alto também tá e no ponto K K K 9.7 e L 9.7 9 ponto 7 vai aí tá fácil porque olha só não aquece atenção aqui no ponto B é muito alta se tá muito alta tinha que polarizar muito K 106 pra abaixar mas ó 39 tá alta aqui também não há corrente circulando aqui e aqui 9.7 39 9.7 o que que tá acontecendo? não tudo bem ele não tá ele não tá polarizado é é só que minha dúvida é essa não tá polarizado? é? como não tá polarizado? ah não se for ganhou o transistor né perdão desculpa tá assim 39.1 aí é 9 bom não tem não tá circulando corrente aí né olha porque o ponto L também não olha tem um diodo aqui ó 39.1 9.7 o que que tá acontecendo? tá aberto base emissão? isso aberto base emissão não mas é não tem tem que entender isso aí minha dúvida é do 39.6 não é no ponto G ali ó porque que não se porque que tem esse concorrente ali na no ponto B né e eu não tenho aqui no ponto G essa que era minha dúvida não aqui aqui é o seguinte como tem resistor 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 quando você coloca o multímetro aqui os resistores trazem essa tensão pra cá mas olha só que interessante aqui 39.6 porque esse trecho tá completamente cortado certo? certo certo quando você vai pendurando o multímetro a tensão vai caindo 0.5 sim aqui não caiu porque tem esse resistor aqui ó aí não cai corrente praticamente não tem corrente é e essa tensão acaba ficando mais baixa aqui é só daqui porque esses resistores trazem essa tensão pra cá então é basicamente isso aqui caiu uma mixaria tá vendo? sim aqui você me passou no ponto E 39.9 é isso mesmo? é isso mesmo e aqui 39.6 é isso? isso ponto D é deixa eu ver pra onde tá indo essa corrente ah a corrente tá indo achei a corrente tá indo pra cá 39.1 é pra cá é o modo de falar aqui não devia nem cair tanto sabia? mas não importa aqui é um talvez seja um erro aí do do projeto do defeito mas tá claro esse transistor tá claro não a a a a a resolução não era não era o problema não era tentar entender essa parte do do ponto G aí que achei que deveria né por causa do transistor aquela pequena polarização né mas não vai causar aqui não vai poder causar polarização nenhuma é eu só tô eu só acho aqui que não não devia ter caído tanto pô caído tanto caiu 0.1 0.1 aqui caiu 0.3 ou 0.1 é 0.3 que tá proporcional mas hum aqui a gente vai considerar que o multímetro tá carregando um pouquinho né porque não tem corrente não não tem corrente é na minha na minha visão deveria ser também 39.1 também no ponto G mas como se cura corrente quanto 39 39 39 não eu achei que deve ter também esse ponto aí a ligação pra ficar no multímetro é aí não mas a ligação do multímetro pra dar 39.1 tinha que estar igual a esse ponto não tem aqui tem uma junção base emissor então aqui fica mais baixo porque eu tô eu tô tentando jogar uma corrente aqui nesse ponto de lá entendeu mas não aqui fica mais alto mesmo fica todos cortados aqui 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 é que se fosse reajustar isso aqui daria menos de 0.1 menos de 0.2 pra quê só o multímetro polarizando se você considerar vai 4 6K com em série aqui com o multímetro de 1 megon a massa medindo esse ponto aqui a massa então ia dar uma pequena quedinha 1 megon pra 6K vai dar vai dar 10 16 160 40 dividido por 160 é tá quase isso 0 quase 0 1 quase 0 3 é mais ou menos isso 0 25 entendeu é entendi é beleza é isso mesmo já deu tempo meu Deus deixa eu correr esse ensino não foi tanto problema mas eu tenho que tentar enxergar esse 39.6 é que eu achei que quase tinha transição na linha ali a hora que eu colocasse um montinho ele deveria dar aquela pequena polarização tá certo mas Deus quase deu hora vamos lá então muito boa noite Paulo boa noite Marcos grande abraço até mais amor Boa noite bom 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 Legenda Adriana Zanotto